Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil E quero voltar, depois deste comercial, refletindo com você mais uma vez nesta noite O que diz a palavra de Deus? Não julgueis para não seres julgados Não condeneis para não seres condenados Porque com a mesma medida que medires os outros, vós também sereis medido Por que você olha a trave que está nos olhos do seu irmão E se esquece da que está nos seus olhos? Por que você joga a pedra no telhado dos outros, sendo que o seu telhado é de vidro? Lembre-se Tudo o que queres que os homens te façam, faça você primeiro a eles Nós não podemos julgar para não sermos julgados Nós não podemos apontar o dedo para o outro Porque na verdade nós também estamos com a nossa ficha suja Para falar dos outros, meu irmão É preciso ter moral Para poder exigir dos outros, é preciso exigir de nós primeiro E eu digo para você que enquanto nós não deixarmos este mundo para atingir a perfeição no céu Ninguém, nem eu, nem você, ninguém tem o direito de apontar o dedo para os outros E julgar Por pior que seja As atitudes do outro Ou da outra Sabe por quê? Porque o sangue que corre nas veias Daquele outro irmão, daquela outra irmã É o mesmo que corre em suas veias Eu e você Somos filhos de Deus E mesmo miseráveis Cheios de defeitos Nós somos filhos e filhas muito amados e amadas de Deus Ele nos amou de tal modo Que nos fez a sua imagem e semelhança E deu o seu filho pela nossa salvação Por isso O que eu gostaria de dizer para você nesta noite É que para falar de qualquer pessoa De qualquer coisa nós precisamos ser perfeitos E perfeito só existe Deus É preciso você se conscientizar de que Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Não é difícil não É fácil É, é isso mesmo É fácil decidir É fazendo o bem aos outros Que você encontrará Que você encontrará a felicidade E todos nós queremos ser felizes Eu também quero Então pare de ficar julgando os outros Pare de ficar olhando os defeitos dos outros E olhe para você mesmo Eu quero te abençoar Para que todos os que vivem ao seu redor Seja da sua família Do seu trabalho Da sua escola Que eles vejam em você Somente bons sentimentos Deus te abençoe Rique e abundantemente Te livrando Te protegendo de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Bom Diretor, meu querido diretor Que eu amo tanto Mentira Me ajuda aí Mostra o VT do meu ônibus diretor O Cata Veia Que está rodando esse Brasil inteiro Com a nossa turnê Fé na Estrada Vai lá O que é mesmo O que é que eu sou sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus Nada, nada, nada Esse é o nosso novo ônibus, que está rodando o Brasilzão afora, com a nova turnê Fé na Estrada. Agora eu mandei colocar a oração de São Bento aqui, amanhã já vai estar pronto, bem na lateral do ônibus. Tem que botar a oração de São Bento para todo o mal cair por terra, as invejas. E aí eu quero ver, com Nossa Senhora no ônibus, com Jesus na cruz, com a oração de São Bento, mas Satanás não chega perto, mas de jeito nenhum. Gente feia também não chega perto não. É, não chega não. Gente feia só está dentro. Você gostou, diretor, do meu ônibus? Está falando, fala na voz de Deus. Você gostou do ônibus? O ônibus ficou sensacional, pai. Ficou, eu vou levar você para passear comigo, viu? Digno de um padre como o senhor. Ai, mas quanta falsidade. Diretor, você está morrendo de raiva de mim aí em cima. Não estou, padre. E está com essa paz, com essa paz toda. Imagina, eu nunca sinto raiva do senhor. Você sabe que eu te amo, né, diretor? Eu também, semana passada eu não vim e fiquei com muita saudade. Inclusive foi uma benção semana passada, quando você não estava aqui. Tudo deu certo, viu? Eu quero que você... Toca para mim uma polca. Não, faz um arranjo de uma polca aí para eu ver como é que é. Tiago, não toca? Não? Aí não pode ter bateria. Não, para com essa bateria de lado. Atrapalha. Isso é uma polca. Tom Ramon, sanfoneiro e roaldo Oliveira. Tem o telefone deles aí, que eles fazem show aí para o Mato Grosso afora. Isso é o telefone 067-999-463535. Como é que é o nome da cidade de vocês mesmos? Rio Brilhante, Mato Grosso. E lá o povo assiste a gente aqui? O povo de Rio Brilhante? Padre, eu quero aproveitar aqui... Pois não. E te trazer um abraço especial de todos os radialistas lá de Rio Brilhante. Opa! Que toca a sua moda lá. Obrigado. O nosso mais novo prefeito de Rio Brilhante, o Lucas Foroni, que diz que não perde o seu programa. Obrigado, prefeito. Já estou organizando para levar o padre Alessandro lá. Qual o nome do prefeito? Lucas Foroni. Atenção, prefeito Lucas, de Rio Brilhante, Mato Grosso. Se o senhor não contratar o meu show aí para a sua cidade, o senhor não vai ganhar nunca mais. Que maldição de papé. E aí o pessoal que... Fala para o padre, manda um alô para nós. O David Vicenzo e o Carleto. E a minha família, a minha netinha que está aí. Assim ali a sua netinha. E essa aqui é a filha do Rodo. Essa aqui? A Juju. E aquela velha lá, quem é? Aquela esposa? A Neuza, a Neuza Canteiro. Agradecer a Neuza. Tá, Neuza? Obrigado pela companhia. E também o Nicássio Canteiro. São os nossos empresários, né, Rodo? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado também toda a produção aqui do programa, viu, padre? A sua produção. E essa banda maravilhosa. Agora vocês têm que voltar de novo. Se Deus quiser. Tem que voltar. Já gostei deles. Volta de novo. Nós só temos a agradecer a Deus primeiramente. Isso mesmo. E ao Senhor, padre, pela oportunidade de trazer a gente. Eu, meu filho, Dom Ramon, tá? E o Nicássio Canteiro. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por carinho. E aí, meu irmão.